I'm not bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type Que você use a vida pra buscar a perfeição de si mesmo E a perfeição de uma goiabeira é dando goiaba A perfeição de Salvador é desenhando, de César Cielo é cinquenta livre Aristóteles então chamará de excelência quando isso acontece Quando você a cada dia tira o que de melhor a tua natureza autoriza tirar A excelência é a busca diária da perfeição e portanto exige uma superação de si mesmo E é só isso que conferirá a vida O seu colorido A sua felicidade O contrário disso é empurrar a vida com a barriga De costas pra sua natureza Você não tem ideia de qual seja a sua praia E mesmo tendo a ideia você se acovardou Porque alguém disse pra você que fazendo aquilo você não ia ganhar dinheiro Você não ia conseguir ficar rico Você ia morrer na indigência Então você preferiu viver a vida que os outros mandaram E porque isso é assim a sua vida nada tem a ver com a tua natureza Você tá preparado pra dar goiaba Mas disseram que o grande barato em você é dar jabuticaba Porque é jabuticaba que tá com preço alto no mercado Então você é uma goiabeira tentando dar jabuticaba Como não rola Cada dia é insuportável de ser vivido E aí você acorda segunda-feira já torcendo pra que ela acabe Depois a partir de terça Você começa a torcer pra que a semana acabe E quando a semana acabar você chamará de happy hour A hora feliz A hora que o trabalho acaba Eu gostaria de perguntar pra vocês Se isso não lhes choca Você imagina que no mundo inteiro as pessoas chamam de felicidade A hora que o trabalho acaba Não te parece estruxo? Mas você dizer que a hora feliz é sexta, dezoito horas Na hora que o trabalho acaba É dizer que não há nenhuma chance do trabalho ser feliz? Pois então, troque de trabalho Ah, mas o trabalho não foi feito pra ser feliz Quem foi o imbecil que te disse isso? Você sabe Que se a minha vida tiver alguma chance de ser feliz É aqui Não depois Porque é aqui Que eu vou fazer melhor que ontem Melhor que na semana passada Melhor do que eu jamais fiz Longe de torcer pra passar logo Eu lamento que cada segundo tenha passado Porque é um segundo a menos Em busca da perfeição E aí De aí Longe de CJ Que não é Que não é Que não é Que não é Es Tira Que não é Que não é Útira O que é o que é o que é?